Você sabia que um garimpo irregular pode até causar a morte de um rio? Na reportagem de hoje sobre a Operação Onda Verde, vamos conhecer a Transgarimpeira, uma área que concentra centenas de garimpos ilegais. Mas vamos ver também que as apreensões do Ibama têm ajudado a comunidade local. O Pará conta com cerca de 100 fiscais do Ibama atuando no combate aos crimes ambientais. Mas o efetivo pode chegar a 300 pessoas com o reforço de outros estados em momentos críticos. Sempre de prontidão, a equipe é acionada. Chega um alerta de desmatamento que aponta para Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, na região oeste do estado. As equipes estão se deslocando por terra e por ar nesse momento para deplagrar a operação. O voo dura cerca de uma hora. Ao chegar no local, os fiscais encontram um garimpo de pequeno porte instalado. Nessa área havia um garimpo que estava em pleno funcionamento. Tudo isso aqui deveria estar coberto por floresta nativa. Mas veja só a degradação causada por essa atividade. Clidomar diz que estava atrás de ouro. Ele conta que até conseguiu algum dinheiro e que este foi o único trabalho que encontrou. É passando um ouro aí, né, para a empresa de sobreviver, né? Aí, o cara tem que fazer isso aí mesmo, né? Trabalhar e lutar para o garrilho. Os garimpeiros são multados e retirados da área. Tinha aproximadamente, pelo que a gente contou aí, 10 pessoas trabalhando. Todos estão seguindo para Castelo dos Sonhos, de lá para Novo Progresso, onde os bens vão ficar apreendidos na base operativa do Ibama. E essas pessoas todas vão ser qualificadas. A gente produz um relatório a partir do alto de infração e de lá é feita a comunicação de crime, né? Que vai ser apurada aí a responsabilidade criminal de cada um. As máquinas são apreendidas e levadas para a base do Ibama. O garimpo ilegal no leito dos rios provoca assoreamento, desvio do curso e até a morte do rio. Entre 20 e 30 mil pessoas trabalham em garimpos na região, que produz até 400 quilos de ouro por mês. Esta é a região da chamada transgarimpeira, que concentra centenas de garimpos. Nesse ponto, o rio Surucucu foi devastado. Nessa região, de uns tempos para cá, tem aumentado a incidência de garimpo, mas como o senhor tem observado com as operações do Ibama aqui na região, que tem se intensificado, a gente tem tentado combater aí essa atividade. Além de novo progresso, o Ibama atua em outras três frentes de fiscalização no Pará. São Félix do Xingu, Anapu e Uruará. Nesses locais, o Instituto aplicou quase 80 milhões de reais em multas desde fevereiro deste ano. A construção desse centro de atendimento para pessoas com deficiência só foi possível a partir da doação de produtos apreendidos pelo Ibama. Foram mais de 20 caminhões cheios de madeira e 300 cabeças de gado que foram transformados em benefícios para a população. Quando o Ibama interveio impedindo esse crime, mas repassando o produto do crime para uma instituição séria e realmente voltado ao atendimento de toda uma comunidade, essa apreensão passou a beneficiar várias famílias. Amanhã, na última reportagem da série sobre a Operação Onda Verde, vamos conhecer exemplos de quem respeita o meio ambiente e produz de forma sustentável na região. Não perca!